Na noite desta terça-feira, dia 27, em Coromandel, a polícia militar foi acionada em um acidente de trânsito com vítima. O condutor de uma bicicleta estaria caído ao solo inconsciente e com sangramento na cabeça. Segundo o condutor do veículo, ele transitava pela rua Emiliano Ferreira e, ao passar pelo cruzamento da rua com a travessa São Sebastião, foi colidido na transversal pelo ciclista, que transitava de bicicleta e avançou a parada obrigatória. A vítima, de 63 anos, foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do veículo, de 31 anos, aguardou no local, prestou ajuda no socorro à vítima e sua documentação estava em dia.